Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa campanha de Jura Profissionales 4, divulgando aqui com O Poderoso 1. Galera, eu acabei de reparar uma coisa aqui pra vocês que eu já quero mostrar. Antes de eu aproveitar a grana que eu tenho aqui, construir mais uma fábrica aqui. Olha só, a capital da Áustria tá tomada, e ela tá tomada pela Croácia. A Croácia tá virando a par aqui contra a Hungria, tá? Então, é por isso que a Croácia... É por isso que nós temos tão pouco War Score contra a própria... Contra a própria... Contra a própria Áustria, tá, galera? Deixa eu passar isso aqui pra Braggans, pra ele segurar isso aqui pra mim, pra não ficar pagando... Pagando manutenção de fortes. Deixa as coisas aqui acontecerem e eu vou começar a justificar a guerra aqui em Urbino, tá, galera? Isso vai ser necessário. E esse cara aqui eu quero colocar aqui em cima, em Viena. Vou estacionar aqui em Viena e deixa meus... Meus caras simplesmente irem atrás da alça. Enquanto isso, vamos treinar. Nada melhor do que treinar. Nesse meio tempo. Treinar. As coisas aconteceram. Eu tô com dois rendimentos acima do limite. Isso tá ok. Não consigo lidar com isso. Tô fazendo uma bela grana, então. Tá bem ok. Essa é a hora que... Hum... Ok. Um cara 666, why not? 52 anos. O novo controlador do Papa é Castela. Perfeito. Land maintenance modifier é maravilhoso. Agora eu só tenho caras nível 2. Veio que não vale a pena quando eu atacar as nível 2. Seria interessante ter o cara... Eu tenho um cara de stab modifier. Deixa eu demitir ele. O cara de Pro Relance não pretendo modificar. Seria interessante ter o cara da... Da religião, tá? Da conversão. Estratado com quem? Inspirou? Com provasso. Não sabia que eu tinha tratado de paz com provasso. Ah, eu acho que eu declare guerra em você em algum momento mesmo. É de fato. Ok. Eu pretendo expandir agora pro lado da... Da Itália, tá? Agora eu meio que não quero... Tá perdendo tempo pra pegar. Estão fazendo alguma coisa... O que que vocês estão fazendo aqui em cima? Cara, a IA do jogo tá quebrada. O que que esses caras estão fazendo lá em cima? Explica pra mim, alguém. Vai pro meu exército e pra meus amigos como defenders. Voltem. Para... Para... Para de fazer essas zonhas aí. Ahn... Ok. Isso que é uma oportunidade 60, 57 Eu preciso do Clero agora Eu realmente preciso do Clero O Clero, Clero, Base, Tax Em AUGS hoje, pelo menos 9 É meio caro, hein 100 pontos administrativos nessa brincadeira Tudo tá ok De prestígio não adianta nada Mas tá ok Vou esperar até um mês aqui, né Pra garantir que é só 9 que você quer ali Pra Face Seed ali, fala sério Perfeito Bem, isso que é meio que se entregar Eu adoraria fazer a parte separada aqui Com o próprio Com a própria Áustria Mas cara de volta Tem porque você tá fazendo tanto Clane ainda assim A Áustria se entrega sim Mas provavelmente não é o suficiente Pra eu pegar isso aqui, né Eu realmente quero essa província Essa província eu não quero entregar E fora que eu tenho que esperar mais tempo Então eles podem Tentar brincar com esse exército aqui Vamos desfazer essas 6 aqui A Croácia Está completamente liberada É isso Algum lugar vai mudar pra protestante Exatamente como queríamos Uma coisa aumentou pra mais 11 Acho que foi meu Religious Unit Enquanto eu não posso converter mais nada Isso tá ok, tá bem Então o que eu vou fazer é desativar o editor aqui Pra fazer um pouco mais de grana Ok Olha o seguinte Ainda tem exército por aí, né Vai entender É fácil Pera aí Tem acesso militar Pronto Pronto, gente Vai lá Pega o cara A gente tem acesso militar Isso Pega esse lugar aí Pra mim Capital Obrigado Eu nem preciso de acesso militar Desse cara Alguém não é um rival Válido mais pra mim Nem sei quem Eu só cliquei em ok Pra variar Não quero apagar esse forte aqui O cara tá pedindo paz Por tudo ali Quase pedindo Pelo amor de Deus Ai meu Deus Desculpa Nunca mais vou te incomodar Foi sem querer Vou colocar esses exércitos ali Pra garantir, né Que essa Essa cidia aqui vai ser feita E aí, Áustria Quase lá, né Dá mais um mês aqui Cara, eu tô treinando meu exército Fala sério Vou passar isso aqui pra mim E aí Agora você se entrega Eu preciso esperar mais um ano Não tem como Tá, a gente tá em setembro Mais um ano Um ano é o suficiente Um ano é o suficiente Não posso passar pro cara errado Seria bem ruim Falando nisso Estão em débito Acho que não, né Estão em dinheiro infinito Basicamente Não sei o que aconteceu Galera Eu não sei se foi uma Alguma forma da Paradox Arrumar Aquele esquema De você sempre ficar pagando Débito do seu Do seu vassalo E acabar Subindo muito A opinião deles Com isso, né Não sei se foi exatamente isso Eu só sei que Basicamente Você não tem problemas Agora Eu vou ter que atacar Isso aqui Provavelmente É, vou Vou Fio da mãe Ah, ainda deu um tique Fala sério Ainda deu um fucking tique 160 regimentos Pegar na capital É, agora Ah, o seu se entrega E a gente tá em fevereiro Ok Um segundo Eu pensei que isso aqui Tava errado Eu quero essas duas províncias Eu quero Operations Transituit Power Uau E grana? Um pouco menos, talvez? Mais um pouco? Não, você consegue mais Fala sério Tá bom Eu vou destruir Esse exército Vou pegar Esse forte Eu vou destruir Esse exército Pronto Por que que eu tô fazendo Isso aqui, galera? Basicamente eu quero tirar Dinheiro da alça Por que? O que que isso significa? O que que isso implica? Isso implica que a Áustria Vai ficar fraca Por muito tempo E além disso Um tratado de paz Pra mim Mais longo com a Áustria Nesse momento Faz muito mais sentido Tá? Uma das coisas que eu Poderia fazer também É mandar ela entregar Territórios Isso aqui seria bem interessante Conseguir fazer isso aqui Mas sinceramente Eu acho que não vale a pena Eu vou pegar essas duas províncias aqui Porque eu quero elas Vou pegar isso aqui Transituit Power War Reparations Grana E isso aqui tá maravilhoso Fora que meu War Exhaustion Aqui não vai ter grandes problemas Deixa eu ver uma coisa Um, dois Três Existem Nações suficientes Pra entrar na colisão militar Contra a minha pessoa Eu acho Com certeza existe Porque O tratado de paz com esse cara Que vai acabar E Isso vai ser o suficiente Porque vai ser Suíça Esse cara Saxony E quem mais? Saxony E Torinja Esse cara aqui Ok Eles, olha eles Tô nem Eles que entram Na colisão militar Tchau Obrigado Passar bem E agora é hora de Mens Antes de Mens Deixa eu olhar uma coisa Aqui Eu não tenho Um fucking Causus Belli Contra você Poder declarar guerra Em você Na verdade Eu vou fazer isso Vou declarar guerra Nesse cara aqui Só pra ele não Entrar na colisão militar Não vou pegar nada Vai ser uma guerra Tipo Só pra tirar ele Daqui Mesmo Se tá em tech 11 Se tá em tech 12 Eu acho que ele não vai Me atacar daqui Não Ele vai correr mesmo Eu vou ser aliado Com o Dortmund Tá nem em cima Ok Eu vou declarar Essa guerra aqui Pra garantir Que esse cara Não vai Entrar na colisão Acho que vale a pena Ok É isso Vou declarar Eu vou declarar Por esse lugar aqui É isso É uma pena Eu adoraria Fazer Pena Desconforte nível 2 Obviamente Vou fazer isso E deixa eu colocar Meus soldados Pra Serem suporte Na verdade Eu quero Vocês seriam agressivos Eu só quero Tirar Esse cara Da guerra Basicamente Tá de paz Com o sexo Inspirou Então esse cara Poderia Entrar na guerra Esse cara Aqui Eu gostaria Simplesmente Que ele Devolvesse o core Pra cá Praticamente Não tem impacto Grana Repare 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 Qualquer coisa Que eu vá pegar Mais É simplesmente Impossível Olha o tamanho Dessa colisão É Simplesmente Impossível Simplesmente Repare Eu poderia Finalizar Essa guerra Na verdade Eu vou Não tem motivo Pra gente Manter Aquela guerra Ali Não Obrigado Passar bem Poderia ter Clicado Aqui Conversão Talvez Pegar Isso Aqui Ok Isso Seja Que Aconteceu Aconteceu Uau E volta Os caras Estão Meio Perdidos Eles Perdidos Por aí Também Tá Ótimo Por que Que Esse Cara Podia Sair Daqui Por favor Não Quero Isso Aqui Se as Militadas Automanos Pode Passar Eu Não Quero Chamar Aliados O que Os Tomas Estão Fazendo Guerra Com Esses Caras Aqui Meu Deus Do Céu Boa Sorte Autodrops Aqui Eu Simples Quero Também Um Reparente De Pau E Grana Basicamente Isso Pra Isso Acho Que Só Derrubar Isso É o Suficiente Falando Em Só Derrubar Isso Aqui Eu Fiz Uma Caquinha Por Porque Era Para Ter Seis Canhões Eu Só Tenho Cinco Certo É Exatamente Esse cara Aqui Tá Com Vou Deletar Esse Cara Aqui E Eu Vou Aumentar A Quantidade De Canhões Aqui Isso Vai Me Deixar Bem Abaixo Do Meu Limite Uau Eu Estou Longe De Estar Próximo Ao Meu Limite Deixa Eu Olhar Quanto Grana Estamos Fazendo A gente Tá Fazendo Muita Grana A gente Fazer Reparations Veneza E Alça Tá Me Dando Muito Dinheiro E Fora Que Com O Trend Power De Veneza Talvez Pequeno Eu Faço Muita Grana Nesse Node Aqui Agora Né Galera Fala Sério A Alça Sumiu Alça Simplesmente Alça Tá Fazendo Um Ducato Aqui Uau Olha Parte Do Controle Aqui É Bom Alça 11k De Exército Tem Um K De Manpower Interessante Isso Aqui Caia Eu Não Tô Afim De Lidar Com Aquilo Renal Mano A Renal A gente Tem 44 Uau Essa Província Vai Demorar A A Essa Província Eu Queria Clicar Aqui Pra Província De Verdade Vai Variar Meu Caps Lock Tá Ligado Vai Entender Ah Essa Província Aqui Ok Eu Quero Definitivamente Fazer Core Não Não Porque Ainda Não Fiz Core Eu Quero Fazer Core Nisso Aqui Também Eu Deve Ter Feito Core Nos Dois Lugares Isso Foi Uma Falha Minha Assim Como Se Fazer Core Aqui Minha Estão Minhas Rebelliões Não Sei Que Isso Vai Deixar Acordo Pode Deixar Porque Eu Não Faço Questão Nenhuma Você Era um Cara Bem Mé Agora A Coisa Ficou Cara Quatro Ducatos Por National Unrest Ok Pode Ser Deixa Pagar Mais Cara Um Pouquinho Ou seja Que Acabou Eu Ainda Não Se Entrega Nem Assim Não Parece Se Se Feita Fala Sério Um Ducato Para Segurar Isso Aqui Não Tô Afim Vou Atacar Vou Pegar Todos Meus Exércitos Aqui E Ir Para Nossos Amigos Agora Eu Tenho Que Tirar Dortmund Da Guerra Mas Eu Acho Que Só Eliminando Esses Exércitos Aqui Já É O Suficiente Foi Na Frente Ele Foi Mercenário Então Tô Tranquilo Talvez Só Ganhando Essa Batalha Seja O Suficiente Não Não É Wtf Tá Fazendo Vamos Para Schuttgart Vamos Para Dortmund Ok Ok Tá Falando Que Ele Tá Vindo Para Dortmund Vindo Para Berg Algum Motivo A Sério Já Tá Bem Longe Ok Feito Bom sucesso E agora Vai ser Este Provavelmente Agora Maravilhoso Só Isso Mesmo Não Quero Mais Nada Não Meu Prefície Tá No Máximo Espero Espero Que Vocês Tenham Gostado Meu Nome É Aka Aquele Abraço Até mais Tchau Tchau